A primeira prova do campeonato, o Rally do Machico, teve um pouco de tudo. Competitividade, emoção, princípio de incêndio, muito público e a luta pela vitória a cair na última classificativa. Vamos por partes e começamos pelo início. Na sexta-feira, muito público a comparecer na Superespecial, onde Vasco Silva disse presente e estava ali para lutar pela vitória. Foi o mais rápido. Depois, no segundo dia, mais três pilotos a passarem pela liderança. Filipe Piras, Rui Pinto e Filipe Freitas. E a luta pela vitória foi mesmo discutida até a última classificativa, até o último metro. Filipe Freitas entrava para a última prova especial da classificação com apenas oito décimas de segundo de vantagem de Filipe Piras. E acabou mesmo por vencer o Rally com uma vantagem de 1,6 segundos. Filipe Piras teve que se contentar com o segundo lugar. Terceiro posto final para Paulo Mendes. O caso do Rally acontece à quinta prova especial da classificação. Rui Pinto entra na classificativa na liderança do Rally e na zona da Ribeira de Machique. O diferencial traseiro do WRC bloqueou e virou-se contra o dono. Ficou virado ao contrário. O carro é com o princípio do incêndio. A asáfama foi grande. Rui Pinto acusa Filipe Freitas de não ter parado, apesar de Rui Pinto ter feito sinal para parar. Mando parar o Filipe, que era o piloto que vinha lá atrás, para ajudar pela situação em que se encontrou e estava pegando lume. O Filipe simplesmente abrandou. Não, não parou. Por exemplo, abrandou e segui a viagem. Não acudei a homem à solicitação. Entretanto, vem atrás o... Tive que explorar mais um minuto, ou melhor de qualquer coisa, vem o Kamashi. Parabéns ao Kamashi, efetivamente, de uma forma muito esportivista. E foi ele que eu consegui com matar parte do lume. E todos os populares com baldes de água tentamos apagar, porque o incêndio já estava a se tornar um pouco uma dimensão grave ao pé do tanque de gasolina. Pensávamos nós que estava a nos indicar para afastar do carro. O Rui também tem muita experiência, como ele disse que eu tinha. Portanto, ele tem uma placa de onde o carro tem-nos de mostrar aí, obrigatoriamente, nós temos de parar. E não percebi que ele estava com esse problema grave, senão efetivamente tinha parado. Rui Pinto, que foi um dos cinco desistentes, a par de Vasco Silva, que também passou pela liderança. A fechar, o top 5, quarto lugar para Bruno Fernandes, que venceu a categoria. E no quinto posto, a nove segundos e meio de Bruno Fernandes, Francisco Kamashi. Na estreia do Ponto Super 2000, José Kamashi foi sexto classificado. O balanço final da prova para ser feito terça-feira à noite, no Super Especial da RTP.